Coisas que a gente viu agora Na temporada de Mushoku Tensei Que tem na Light Novel, mas os caras cortaram Do anime, acho que é bem legal De mostrar isso daí Mas são coisinhas Que não deviam ter e foi uma censura Ou simplesmente os caras Tirou uns bagulho muito louco por Qualquer motivo Ignoraram, eu acho que ignoraram Quiseram dar uma acelerada na história E quiseram ignorar um fato Sobre o personagem pra não gerar polêmica Talvez isso Talvez seja isso Por exemplo, eu vou falar um aqui Que eu tenho bastante propriedade pra falar Apresentou nesse arco aí Eu não tenho muitas imagens Mas apresentou a princesa Ariel E o Luke Que é o guardião dela Juntamente com É tudo da Disney, tá tudo certo A Ariel e o Loki Menos o Fitz, né, que é a Sylph Muita gente não gostou dessa temporada Falaram que foi parada E tal, mas Calma, calma O arco da universidade É assim mesmo, né Mostra um pouquinho de Slice of Life ali Do Hudeus e de tudo que acontece É, mano Uma coisa que não falou Ignoraram Foi totalmente ignorado Nesse arco Dessa temporada É sobre a personalidade Da princesa Ariel E do Luke Tá ligado? Antes Antes delas Querer Concorrer Né, brigar pelo trono E o Luke também Ah, não é o Loki É o Luke Mas também é da Disney É o Luke Skywalker É, é tudo da Disney Vamos lá A princesa Ela é meio Pervertida Total pervertida Assim, é Ficava com outros caras Outras garotas Seduzia garotas Seduzia os caras E tal E o Luke também participava do rolê Ele ficava com várias minas E tal Ela é até meio sádica Ela tem Não, mas os dois não são casal É princesa e protetor Guardião, né Soldado ali Ah, tá Então É só na vida louca Entendi É tipo balada Sexo rock and roll Tá ligado? E tipo Os dois tinham uma vida bem promíscua Né Inclusive Ela continua danadinha Continua danadinha Depois aí A gente vai vendo Ela fica um pouco mais séria Depois que ela começa a disputar o trono Até então Quando mostra a vida dela É bem Bem perversa Assim, bem pervertida Tá ligado? Isso Ignoraram esse lado Da personalidade dela Totalmente Mostraram pra gente Uma princesa Polida Entre aspas Esperta Mas toda bondosa E tal Não deu a entender Que é a Ariel Que fazia barbaridade Tá ligado? Na época A Ariel do Game of Thrones É isso E por isso Me mostraram a vida Game of Thrones dela Que tinha Ela e o Luke Transformaram na princesa da Disney O Luke até mostrou Mostrou ele um pouco Meio mulherengo Né Que ele tava lá com duas meninas Ele é bonitão e tal Nossa Cara, ela é ao ponto de Olha só Só uma historinha dela Ela curtia abusar das servas dela Tá ligado? Abusar mesmo Entendeu? Tem várias coisas ali Quando ela sofreu A tentativa de assassinato E a Sylph defendeu ela Porque tava no quarto É porque ela foi pra cima da Sylph E tal Ela fica animadinha Né mano? Ela fica Tentando seduzir a Sylph ali E aí ela vê que a Sylph é totalmente inocente E ela desiste Mas a Ariel Joga pra todos os lados E curte uma baguncinha Tá ligado? Ignoraram isso Do anime Outra coisa Que Que vale a pena falar Tá É que não foi muito nessa temporada Mas uma coisa que Ignoraram de Mushoku Tensei É sobre Os Superdios Talvez eles falem Falem desse Desse assunto Mais pra frente Mas tem toda uma história Do porquê O Rudyard Ele é praticamente Uma maldição Ambulante Se a galera Visse Ou ia pra cima Tentar matar Ou tentava sair correndo Ele é tipo A história Sabe o bicho papão? Quando a mãe quer assustar a criança Fala do bicho papão Ele tinha essa daí Ó Vou chamar um superdio Pra te pegar Tá ligado? Porque lá No passado Teve a guerra Do Laplace Que foi tipo O rei demônio Da época E os superdios Lutaram ao lado Do rei demônio Só que aí Eles foram traídos Pelo próprio rei demônio E A tribo dos superdios Foi massacrada Tá ligado? Foi massacrada Assim Foi um bagulho bem Cabuloso E eles ignoraram Essa história De como que O Rudyard Por exemplo Tem essa cicatriz Como que Né Aconteceu E mano Um bagulho muito Tenso Muito provavelmente Não sei se eles façam Um especial pra falar Do Rudyard Porque meio que Nessa temporada Não falou nada Dele Na próxima Talvez não fale Também Mas Uma coisa Que pode acontecer Pode ser que eles Dêem uma pincelada Né Sobre a história O passado Dos superdios Mas Mas é bem triste É bem triste Inclusive A ponto Do Rudyard Teve que matar O próprio filho Não Tipo Teve que matar Enquanto ele tava Possuído pela maldição Ele acabou matando Tá ligado? Não só o filho A família toda E cada um dos guerreiros Que tava lá Também foi traído Foi pego pela maldição Não dele é Kratos? Não mano Ele não fez Em sã consciência Ele fez Possuído pela Pela maldição Que o próprio rei demônio Fez uma armadilha Pra aquele povo O povo dele Eles eram guerreiros Tipo Muito Embaçados E foram traídos Pelo rei demônio Laplace Ignoraram isso No anime Passou Tem várias coisinhas No anime Que os caras deixam De lado Várias coisas Tipo Continente demônio O continente demoníaco Não tem comida Um lugar Difícil pra caramba De sobreviver E eles Não Não colocaram Essa ideia Tá ligado Lá quando Mano É um lugar inóspito Totalmente zoado E se você não tem comida Você come Inseto O que dá Tá ligado Entre outras coisas Que Tipo Mano Se você vai tentar Ser aventureiro No continente demoníaco Ser capaz De você morrer De fome Tá ligado Então Se você vira Um aventureiro Ou é porque você Tá tentando achar Um dinheiro Ou é porque você Não tem mais nada O que fazer Se realmente você quer Só morrer mesmo E se der sorte Você consegue Arrancar Pegar alguma grana Alguma recompensa E Subir de ranking Mas É meio difícil Então ninguém fala Que o continente Demoníaco Tem esse nome Porque é praticamente Um inferno na terra Não tem mais nada 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 Não tem mais nada